Mato alto, casas com estrutura deteriorada, vidros quebrados e em total estado de abandono. Situações como essas encontramos em diversos bairros da cidade. São locais abandonados que propiciam proliferação de animais peçonhentos, além de serem utilizados por andarilhos ou usuários de drogas. São situações que deixam os vizinhos preocupados. Tem que rever essa situação porque a cidade em si está bonita, mas olhando para esse lado aí é muito desrespeito com os vizinhos do lado. Fica muito desagradável. Por isso foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que visa notificar os donos destas casas abandonadas, desocupadas ou em mau estado de conservação. Portanto eu entrei com esse projeto obrigando o proprietário a fazer o muro e também se eles não cumprem essa lei vai ser multado e a prefeitura vai notificá-lo, vai fazer esse muro e depois vai ser ressarcido pelos proprietários. O que não pode acontecer nessas casas, né? Trazendo a intranculidade das famílias para os caldeiros, dando trabalho para a polícia, né? De acordo com o secretário de serviços públicos, esse projeto vai proporcionar mais autonomia aos fiscais da prefeitura, pois o atual código de posturas é incompleto. Nós não temos ainda no código de postura, na legislação, um dispositivo que nos dá autonomia de atuar o proprietário para que ele faça o fechamento desse imóvel. Segundo o secretário, o projeto de lei permite que se exija a limpeza do terreno, a interdição da casa, além da notificação do proprietário. Hoje quando eu recebo esse tipo de reclamação, nós encaminhamos já diretamente a polícia militar para que eles providenciem ali a retirada dessas pessoas que estão utilizando com finalidade de uso de droga e outros, né? Mas com a criação de uma lei que nos dá autonomia de exigir o fechamento da propriedade, virá nos ajudar muito nesse trabalho.